Música E da atilografia, Jorge, aprendeu aonde? É cartas de amor. Como? Cartas de amor. Eu só tinha o trabalho de convencer as pessoas de que não era correto enviar uma carta de amor escrita à mão, correndo o risco da pessoa amada não entender a nossa letra. Nasce um adolescente. 15 anos, acabamos de ganhar. É um cheesecake, né? Olha, fazer é sempre um prazer. Imagina, fazer espetáculo em si nunca é... Só traz energia. O que acaba com a gente é você fazer produção, conseguir patrocínio, conseguir teatro, conseguir... Todas essas coisas que envolvem a própria... O próprio fazer artesanal do teatro. No caso aqui, essa é a nossa terceira temporada e a gente sempre contou com a simpatia do Sérgio Resenjo que adora esse espetáculo. Amigo, é exatamente a que eu trabalhava... O senhor já me conhecia? Como assim? Eu quero dizer, o meu trabalho é minha pessoa? Não. Bom, se o senhor passar do teste, depois eu explico como funciona o trabalho e o que eu vou querer que o senhor faça. Mas vou adiantando que o serviço é um pouco pesado. Não se preocupe, senhor José Américo. Fazer esta... Estar participando nesses 50 anos do Tuca, nossa, assim, é um momento de bom. Conseguir ficar com o espetáculo durante tanto tempo são coisas que dão guinas, né? Assim, são muito poucas peças, né? A gente consegue sempre fazer uma temporada, duas, às vezes no máximo um ano, né? Eu, graças a Deus, já fiz alguns espetáculos durante anos, assim, né? E eu tenho esse no meu coração pra sempre e, né, eu amo o Fernando Pessoa, adoro ele que nos deu tantas aventuras, tantas novidades. Sim. Eu convido a vocês todos pra verem a peça. É uma peça muito boa, poesia, expressionismo, humor, né? e comemorando os 15 anos de idade da peça, o fingidor, e 50 anos do Tuca. Então, como se fosse um festival, uma dupla comemoração. Bonito, seu anel. Ah, obrigado. Essa pedra vermelha diferente, eu, nossa, eu nunca vi igual. Ah, ganhei de minha mãe. Bom, vejamos. Ah, sim. Espero que não tenha muitos erros. Ah, nem com o erro. Fico feliz. Eu também. Fernando Pessoa, conhece? Não. Contra a tarde. Art Feed. Olha, o pessoal do Art Feed está convidado pra vir aqui no Tuca às sextas, sábados e domingos. Assistir o Vingedor. Às sextas-feiras é 21h30, aos sábados é 21h e domingo é 19h. A gente garante que você vai sair daqui muito bem-humorado, com a sua sensibilidade muito mais aflorada e curtindo um dos poetas maiores da língua portuguesa. Um beijão. Até mais. Esperamos você.